Apocalipse, final decisivo de Uri, Dylan, Natália, Alan e a chegada da estrela Bicinto. E roda a vieta! Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A reprise da novela Apocalipse está surpreendendo nessa reta final na tela da Record TV, com uma ótima repercussão e garantindo uma boa audiência. Com isso, os últimos capítulos traz o desfecho e o fim tático de vários personagens, da dama bíblica do fim do mundo. Vale lembrar que esses últimos capítulos de Apocalipse foram adaptados por Emílio Boechat. Na novela Apocalipse, o personagem de Emílio Oxioli Neto é um cientista atrofísico de uma agência espacial. Automaticamente, por sua escolha de profissão, era um ateu assumido. Porém, após o arrebatamento de sua namorada Monique, que era o seu oposto de seu ateísmo, Uri teve uma reviravolta e conseguiu ter fé em Deus após sofrer com a partida da amada. Contando com a ajuda de seu sobrinho Benjamin e de Susana, ele também passa a seguir os passos de Jesus Cristo. Uri, porém, nesses últimos capítulos, é pressionado pelo governo mundial de aceitar a marca. Para vigiar Uri, de perto, Ricardo manda o irmão dele, Alan Goodman, para a agência espacial. A mando do anticristo, Alan contrata Dmitri para executar o seu próprio irmãozinho, Uri. O cientista com vestido também é pressionado por Ricardo para ocultar as informações para a população sobre a queda do asteroide. Que se trata da estrela Bicinto, descrito na palavra de Deus, que irá atingir o planeta Terra em breve. Dylan e Uri tentam desviar ou destruir o asteroide, com o lançamento de um foguete espacial. O foguete alcança a estrela Bicinto e explode o asteroide. Os cientistas comemoram o êxito, mas a estrela acaba ficando em pedacinho de asteroide, que continua em direção ao nosso planeta. Uri e Dylan ficam preocupados, pois os pedaços da estrela agora atingirão vários locais do planeta com mais facilidade. Ricardo fica revoltado com o fracasso do foguete e ordena a Alan que a morte de Uri Goodman seja feita em breve. Os amigos cientistas resolvem descobrir aonde os asteroides irão cair e avisa Ricardo Montana. O anticristo permite que Uri e Dylan sejam enviados para o Rio de Janeiro, Brasil. Alan ordena que Uri viaje ao Brasil, mas com uma segurança. Uri leva Sauron para o Brasil, mas sempre acompanhado do misterioso Dimitri. Dylan revela que acha estranho esse tal de segurança, mandado por Alan. Numa bela vista, o cientista aguarda o início da chegada da estrela Bicinto. Dimitri fica de olho em Uri e Dylan fica desconfiado do bandido. Enquanto isso, Ricardo se prepara para o dia do perdão e Felipe, tio de Zoe, fica à beira da morte. Porém, algumas horas antes do evento do perdão, a profecia irá se cumprir. Alan liga para Dimitri, que está de olho nos cientistas, que já estão desconfiados. O pai de Benjamin pede que o bandido contratado não falhe na missão. De olho no falso segurança, Dylan acredita que Dimitri é um matador profissional. E Uri afirma que este presente foi o seu irmãozinho que lhe deu. Dylan fica nervoso com a presença do bandido armado e um amigo pede calma. O tio de Benjamin acredita que Deus possa fazer um milagre acontecer. E Dimitri recebeu um meteoro na cabeça. Os fragmentos da estrela Bicinto começam a cair do céu, em direção à terra, como descreve a Bíblia. E houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. Apocalipse 8, 7 Dylan avisa a Uri que está vindo um meteoro na direção deles. E eles correm para o carro. Dimitri e Dylan avistam os meteoro dentro do carro. E o assassino de aluguel fica preocupado. Dylan pede para Uri fugir dos asteroides. Impressionado, Uri fica filmando e admirando a queda dos asteroides. Os cientistas entram no carro e ficam abismados com um acontecimento no céu. O culto avisa ao santo da resistência sobre a queda das pedras de fogo. No local do dia do perdão, Laodicea chora a perda do marido. César, Saulo, Noa e todas as pessoas do local avistam a queda da estrela. Saulo cita passagens bíblicas sobre o acontecimento do livro de Apocalipse. Como bolas de fogo, os arteróides caem sem parar. Os jornalistas descobrem sobre o evento e desejam anunciar novidade. Dimitri, Uri e Dylan tentam escapar dos meteoro de fogo e fogem do carro. Dylan dirige o carro e se desvia das pedras que chegam ao chão. O céu fica cheio de meteoro voando como tochas de fogo. Eles desviam de duas pedras de fogo e o carro quase é acertado. De repente, uma pedra vem na direção da traseira do automóvel. Eles se desesperam. E Uri é o primeiro a se soltar do cinto. De segurança e foge. Dylan fica paralisado. E Uri grita pelo amigo para se salvar do asteroide. Dimitri tenta se soltar do cinto. Mas não consegue e fica desesperado. Uri e Dylan correm para se salvar. Dimitri, o matador que veio para matá-los, acaba morrendo na explosão do asteroide. Os cientistas são atingidos pelos efeitos explosivos da estrela e eles caem longe. A palavra abicinto, biblicamente, significa amargura, tristeza, calamidade e punição. Por isso que a estrela abicinto cairá na época da grande tribulação, onde o Espírito Santo não estará mais na Terra. A estrela abicinto então destrói vários lugares pelo mundo, causando grandes tragédias, inclusive boa parte da floresta amazônica e de Brasília, capital do Brasil. O asteroide causará várias mortes pelo planeta e mais uma profecia é anunciada, como anunciam os jornalistas. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a tensa parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abicinto, e a tensa parte das águas tornou-se em Abicinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10, 11 Dira, o verdadeiro pai de Noah, fica gravemente ferido, e Uri agradece a Deus com a chegada de seu corpo. Uri e Dira são resgatados por socorrista, e levados ao hospital Aizer. Florestas e matas sofrem queimadas após a queda da estrela. A floresta amazônica fica em chamas, Rio de Janeiro fica em chamas, e cidade fica em caos, com um hospital lotado de feridos e mortos. Uri avista a médica conhecida, Estela, e ele pede ajuda para o seu amigo, que está muito ferido. Estela ordena que cuide de Uri e Dira. Alan tenta ligar para o telefone de Dmitri, mas sem êxito. O pai de Benjamin liga para Estela, e descobre que seu contratado acabou morrendo na queda do asteroide. Em pouco tempo, o governo mundial ordena que o vilão Henrique Peixoto negue cirurgia ao cientista Dira, e o amigo de Uri fica à beira da morte. Natal e Zoes se unem para resgatar os cientistas. Sal, Noah e César também se unem para ajudar no resgate dos cientistas. Uri e Dira são acusados como responsável dos incidentes. Henrique proíbe atendimento aos cientistas, e ameaça Uri e Gudman. André, Dudu, Guido e os outros soldados seguem para o hospital Eisen, para eliminar os cientistas. A turma de Zoes consegue resgatar Uri e Dira, com a ajuda da Andoide Lia, agora reprogramada por Benjamin. Natal e implora a médica Suzana para salvar a vida de seu amado. A mãe de Benjamin tenta salvar a vida do cientista, mesmo sem equipamentos. Mas avisa que Dila não pode resistir à infecção. Natal e se desesperam, e o amado pede para ela não chorar, e ele acrescenta que está pronto. Dila começa a ter boas lembranças de sua vida com o filho Noah, e com a sua paixão da vida. Após essa lembrança, o cientista olha para Mada, e avisa que vai se encontrar com eles no paraíso. Enfim, Dila não resiste, e morre ao fixar os olhos na ex-policial. Uri e Dila choram a grande perda. Suzana se enlistece, e fecha os olhos do novo salvo na fé. Natal e a chora muito a perda do amado. Todos a lamentam a partida do grande cientista. Uri Goodman levanta os ânimos da turma, e revela que Dila decidiu encontrar as pessoas que ele o tanto amava. E isso ele conseguiu fazer. Ele quis estar aqui no Brasil. Uri agradece a Deus pela bênção de estar ali com seu amigo. Noah fica pensativo. O tio de Benjamin termina, afirmando que todos devem aceitar Jesus até o fim, e desistir, assim como Dila. Natália, Zou e Suzana abraçam fortemente Uri, e dando forças a cada um dos santos da resistência. Vale resaltar que essa união dos santos da resistência agradou muito o público de casa, e levantou a audiência da novela na exibição original de 2017 para 2018. Após a partida comovente do cientista, o santo da resistência resolve fugir nos carros usados, e depois partir em um navio de carga, após a polícia estar à procura deles. Uri segue com a turma na fuga para o deserto de Israel. Porém, os santos viajarão vários meses até chegar à costa marítima, próximo de Jerusalém. Ricardo Motana descobre sobre a fuga dos rebeldes, e manda bombardear o navio. Uri é um dos sobreviventes do acidente, e chega ao acampamento. Quando Ricardo descobre a localidade do acampamento dos rebeldes, e manda o exército invadir nos capítulos finais, Uri é capturado e levado preso para a nova Babilônia. No penúltimo capítulo, Ricardo e Alan entram na cela do cientista, e a besta ironiza Uri por não poder ver as esteiras do céu. Uri responde que o que ele tem na cabeça e no coração já o basta e o sustenta. Ricardo logo o chama de fanático e ironiza as suas gracinhas. O anticristo do pedaço surpreende o padre Benjamin. Ricardo entrega a Alan uma arma e ordem que ele execute o caçador de estrelas. Uri revela que o irmão assassino é capaz até de lamber a sola do sapato do líder supremo. Revoltado, Alan aponta a arma para o irmão, e o chama de arrogante, e que nunca o respeitou como o irmão mais velho. Com a cabeça de cientista inteligente, Uri revela que a resposta do irmão mais velho está exatamente no que ele está acabando de fazer. Com essa boa explicação de Uri, Alan cai em si e abaixa o revólver e surpreende o anticristo. Ricardo Motana ironiza o pai de Isabela e chama o sogro de garotinha assustada. Para se explicar de suas más escolhas, Alan acusa o irmão de escolher outro caminho e outro destino. Com todo orgulho de seguir a Deus, o cientista ex-ateu afirma que positivo as acusações do irmão bandido. Nesse exato momento, o tio de Benjamin começa a ter boas lembranças com a sua namorada. Momentos felizes com Monique. Susana entregando a Bíblia de Monique, que foi arrebatada. Apoiando o Benjamin na suporta morte de Zoe. Quando Uri buscou a resposta de seu vazio na palavra de Deus. Quando Uri viu o milagre de Deus na volta de Zoe à vida. Amizade sincera de Susana e Dylan. Seu flashback termina quando Uri assumiu a sua fé em Jesus. Uri fica em paz e sorridente. Alan fica sem ação ao ver a alegria do irmão. Uri acrescenta que está muito feliz com a escolha que ele aceitou de coração. Uri afirma que Alan não está seguro com a escolha dele. E Alan admite que o irmão está enganado. Uri olha para Ricardo, que está furioso com o testemunho do cientista. Alan continua a implorar que o irmão aceite a marca da besta. Ou senão acaba com a vida dele. Um anticristo não espera e passa rapidamente o punhal no pescoço de Uri. Que morre na hora. Alan fica chocado e discute com Ricardo pela atitude inusitada. E os dois se enfrentam. O anticristo se irrita com Alan. E avisa que os Goodman são todos uns frouxos. O líder supremo toma o revólver de Alan e atira contra o seu próprio sogro. O pai de sua esposa Isabela. Alan leva tiro no peito e cai morrendo numa parede que fica ensanguentada. Frio e calculista, Ricardo ainda ironiza, dizendo que Alan não vale nem as balas que ele gastou. No capítulo final, Natália, Sauron, Noah, Oziel, César, Benjamin e Zoe são dos poucos que conseguem chegar no dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Natália, amada de Dylan, se alegra ao ver Jesus, chegando para salvar todos e derrotando o falso profeta e o anticristo Ricardo Montana. Um anjo prende Ricardo Montana. E um outro anjo prende Stefano, dizendo que o falso profeta não vai escapar da condenação do lago de fogo. No último capítulo da novela Apocalipse, Alan aparece no inferno gemendo de dor e ainda sentindo as balas no seu peito. Chega o dia do julgamento final. Alan é conduzido ao local e é julgado de acordo com as suas obras. Alan fica apássimo e é condenado a ser lançado no lago de fogo ardente. Enquanto isso, na Nova Jerusalém, todos os salvos se reúnem e Uri Goodman recebe a sua coroa da vida. Dylan também recebe a sua coroa da vida diante do Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Uri fica entre alguns dos salvos, como César, Tiatira e Pastor Ezequiel. Monique, sua amada, também aparece coroada e salva. Felipe, que permaneceu fiel até a morte, também segue com a sua salvação em Jesus. Natália, amada de Dylan, também recebe a sua merecida coroa da vida e está salva para sempre. Comente aí sobre as escolhas de Uri e Alan, que um deles foi para o céu e outro foi condenado ao lago de fogo, à segunda morte. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais.